... Nós estamos vendo os lances da vitória do Internacional sobre o Vasco aqui no Troca de Passos. Só aproveito para conversar com o Renato e com o Maurício Araiva se... Está certa essa afirmação. O Inter entra na briga pelo título ou o Mundial de Clubes vai acabar tirando o foco do Internacional na reta final da competição? Nesse primeiro momento ele entra na briga, porque aquilo que a gente falava há pouco, do G6, ele enfrenta adversários como Corinthians, Fluminense e Santos no segundo turno no Beira-Rio. Isso é muito forte, o Inter no Beira-Rio é muito forte. Agora, a cronologia das datas, em 7 de dezembro ele viaja para Abu Dhabi e vai ter que começar a pensar nisso antes, em montagem do seu time, treinamento e tudo mais. Agora, esse camisa 10 aí, junto com o Montijo do Cruzeiro, são os dois gringos que fazem o que há de melhor no futebol brasileiro hoje. O que jogou o D'Alessandro hoje, né, Renato? Jogou muito, jogou muito. Eu acho que o jogo foi um jogo interessante, porque o Inter teve domínio da partida o tempo todo. Mas no primeiro tempo, as melhores chances, se foram várias, foram do Vasco. Inclusive o Renan fez grandes defesas, pelo menos três grandes defesas. No segundo tempo aí, eu acho que realmente o Internacional tomou conta, inclusive, das situações de gol. Com o D'Alessandro jogando, de fato, uma partida primorosa. Vamos ver aí o lance do gol. Olha só, ele vai no fundo, cruza. Um gol de um jogador que estava para sair, né? O Edu estava para ir para o Flamengo. É, e recusou, né? Na verdade, ele já tinha acertado tudo, o Internacional e o Flamengo. O Celso resgatou o Edu também. Porque o Edu estava atrás, por exemplo, do Marquinhos, do Everton, como opção. E ele entra, e o gol é da chamada, como diriam os radialistas, de belíssima feitura, né? É uma bola difícil. É, no ar, ele dá de chapa, recebendo o cruzamento perfeito da Alessandro, que no segundo tempo mudou de lado, né? No primeiro tempo ele estava muito marcado pela direita como ponto de partida.